O segundo semestre é recheado de datas comemorativas e uma delas é o dia das crianças. Com isso, os empresários ficam bastante animados com o crescimento nas vendas. Mas o período também é agradável para as empresas que produzem alimentos que são do gosto da criançada. Pode perguntar para 100 crianças, 101 vão responder que os brinquedos são os presentes preferidos. E quem comemora são os comerciantes. Isso porque o período é bem lucrativo. Nesta loja, no mercado municipal, as opções para alegrar os pequenos é o que não faltam. Em relação às vendas, você espera um percentual de quantos por cento no aumento das vendas? De 20 a 30%. O período também é bastante propício para as fábricas de produtos alimentícios. Principalmente os sabores que estão na boca da criança. As máquinas ligadas significam que os salgadinhos estão sendo produzidos. Depois de serem torrados e temperados, eles são embalados e colocados no galpão de carregamento. O Rodrigo é gerente de produção de uma empresa no Distrito Industrial. E ele afirma que outubro é um mês alegre para a fábrica. É alegre para nós também, porque aumenta a demanda, a produção fica sempre alta, as vendas a todo vapor. Então, é um mês alegre. O Dia das Crianças é uma das datas mais esperadas pelos empresários, porque é a época em que os negócios alavancam. Nesta fábrica de salgadinhos, por exemplo, a produção aumenta em torno de 50% no mês de outubro. Além de Minas Gerais, os produtos são entregues em outros estados com uma demanda maior, por causa das festividades para as crianças. E como impacto positivo, o quadro de funcionários é reforçado. Sim, esse quadro de funcionários já começa há uns 60 dias antes. E muitos são provisórios, são contratos provisórios, mas acabam contratando definitivamente.